A carizada, 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 a cariz Música Santa, ela santa, devagar que a Dani santa Ele tem um CD de Maturiteta 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 Opa, opa, opa E tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real Eu tenho um ser de baturipé E quando eu toco o seu lado de novo Tudo se parece, tudo sobrenatural Você iria e eu vou me pegar Numa noite que jamais vai esquecer Você iria e eu vou me pegar E o coração vai ser uma recompensa Já faz muito tempo que eu não sei o que é mais A minha vida é vela Já faz muito tempo que eu não sei o que é mais A minha vida é vela Já faz muito tempo que eu não sei o que é mais Já faz muito tempo que eu não sei o que é mais A minha vida é vela E tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real É um ser de baturipé Quando eu toco o seu lado de novo O mundo se parece tudo sobrenatural Você iria e eu vou me pegar Numa noite que eu não sei o que é mais Já faz muito tempo que eu não sei o que é mais A minha vida é vela Já faz muito tempo que eu não sei o que é mais Já faz muito tempo que eu não sei o que é mais Eu tenho um ser de baturipé Destruindo a concorrência Eu tenho um ser de baturipé Eu tenho um ser de baturipé E eu com aquele lança na mão Avistei a vítima que vou machucar E ela encostou no bailão E trouxe um bordo pra nós dois fumar E eu com aquele lança na mão Avistei a vítima que vou machucar Estilo Lousa Estilo Lousa Estilo Lousa Legend Elso É potência Estilo Lousa Estilo Lousa Estilo Lousa Estilo Lousa Que é mais Que é mais Estilo Lousa 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 Que vou machucar E ela encostou no bailão E trouxe um bolo pra nós dois fumar E eu com aquele lança na mão Avistei a vítima Que vou machucar Espírito, lança Cachorrada vai rolar Espírito, lança Leite, elfo, é potência Eu tenho um CD de batu e pé Mandando as mentais Forra, escolha Eita, caralho Eu tenho um CD de batu e pé Mandando as mentais Não há amor para mim, não Você estava me pinto E diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor Quase as armas tu conta Pra fazer teu sonho Que não vai ser o outro em mim Mas não gostou de mim Não sei que amor Prefere me risca de amor Não me pode me alimentar Não sei a que me sentia Me começou Agora eu tô sofrendo Sofrendo Quem tá sofrendo sou eu Vai você cantando essas pretadas Molecon É o que? É o que, Jack? Olha lá Foi a lapa Foi a lapa de suí Me fere e me risca de amor Tá, 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 tá Te fote e te rito me alimenta Tá, 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 tá Sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Sentei que eu A pressão da pressão Eu tô um CD de Baturité E ele se sinto temor Para ninguém que eu não vi Antes manterá o seu Pareto Oh, 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 oh Não há amor para mim, não Você estava me pinto E diga logo que não me amou Que não gostou de mim Lady Elzo é potência Tuas as armas me contam Pra fazer seu sonho Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Você encamou Que querem me risca de amor Que pode me alimentar Não sabe de mim já Me convidou Agora eu tô sofrendo Sofrendo Quem tá sofrendo sou eu Vai você cantando essas fretadas Molecão É o que, gato? Olha a leva Olha a leva de suí Me ferem me risca de amor Oh, 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 oh Se pode Então me alimenta Não sabe que Já Me conquistou Agora estou Na frente Eu tô um cedê de bator e pé Agora eu me entendi Eu não sei Com compreensão Manda lá o seu bar Eu não sei Eu não sei Eu tô um cedê De bator e pé Eu não sei Uma boca Já Com compreensão Eu não sei Quer que Eu não sei Me afunde E acaba Leite é o som, é potência Eu tenho um CD de Baturipeta Leite é o som, é potência 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 DJ Kiel, a pressão das pensões Pelo amor de Deus, gato preto não é cat e black, viu? Bora DJ Kiel no vídeo Isso é bondido ou gato preto? DJ que é o no beat, solta a batida papai É o Tom C.D. de Baturipé Tá lando a boca da concorrência Enquanto eu aperto o fininho E vários amigos podem postar aquele vídeozinho Então se prepara e vem fazendo assim Legend Elzo é potência Esse é o appearances mi granted E faz a boca si hehehe E faz a boca si hehehe E faz a boca si hehehe iiled atleta pat responds Que faz amor, que faz amor, que faz amor Olha o braço, que faz amor Que faz amor, que faz amor Será a cor de teia, o gato preto mais sempre grande Fora DJ que é no meio É bondido, gato preto DJ que é no meio, conta a batida papai Eu vem fazendo a posição, jogando assim Vem tacando o radetão, enquanto eu aperto o fininho E vários amigos podem postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim E vem fazendo assim Marri montou, tamo junto E faz amor, que faz amor E vai pra pouco, sim, pique Olha o braço, que faz amor E vai quavô senti-fei E vai quavô senti-fei E vai quavô senti-fei Country elzo é potência Elton S unbel de случ Singer Destruindo a concorrência É bondido, gato feio DJ que eu não vi Bota a batida, papai Oh, oh, escolhe Olha aqui, aqui nós formamos O barulho rola firme Novinha bateu o bumbum Ele é um domínio de bateria Ele é piso, meu povo Ele é piso, o piranto Na luz do tego da foto Ele tá gravando o pranto Ele é que no final do ano Ele é revoada Puxei na linha, fui na linha Se consegue vir Defe lá na boca Pequena e tala O veneno, o cabelinho na reira E a camisa do clave Tá bonitão Mozinho lá em São Paulo É sucesso, carbozão Ele é elfo É ofensia E aí, carbozinho, já pede É o cachê, o ponta-tranto Que a música já tá acabando Não tenha calma Pelo amor de Deus Deixa a música pelo menos acabar Tá vendo aí Se o gargão me peça aí Lão me colocar na minha parte Olha aqui, aqui nós formamos O barulho rola firme Novinha bateu o bumbum Ele vai dormir comigo É que é de suco, eu gosto E é de suco, eu me canto O famoso, o derrobo da foto É de cacavalo E no final do ano É recuado O barulho rola Que pode peça que vai ficar Puxei na linha Fui na linha Se consegue vir Desce lá na boca Fui na tala Fui na tala O cabelo na roda E a camisa do clave Tá bonitão Temos lá em São Paulo É sucesso, tá? Tá bonitão Tá bonitão O barulho rola Vê no pique E meu pique Pva-vô-la Vê Vê E uns tecladinhos do pés É eu de um CV de Batoriter O hei, faz teu amor Ai, tarungu Ah, ah, ah Ah, meu chão É o quê, gago? Olha lá Olha lá pra te sui Athe Eu de um CV de Batoriter Falando Olha lá E o nome É o que, gago? Ah, o nome É o que, gago? Ah, o nome Ah, o nome Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pela dança Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pela dança Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pela dança Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pela dança Eu vou fazer uma serenata Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pela dança Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pela dança Eu tô um CD de Maturicé Mandando as mentais Leite E de roupa, de marca Chibata, verificada E tá caralho Ninguém não hackeia E não faz figue nem estraga Eu tô um CD de Maturicé Mandando as mentais Tem vulga mais chibata No seu Instagram Que eu faço delivery De noite e de manhã Arroba chibata Chibata, verificada Ninguém não hackeia E não faz figue nem estraga Chibata, verificada Chibata, verificada É uma loja de acessório Que de roupa, de marca Chibata, verificada E tá caralho Ninguém não hackeia E não faz figue nem estraga E eu tô um CD de Maturicé Mandando as mentais Te prepara pra A minha palavra só acaba Quando a cansaça tá rindo É um CD de Maturicé É um CD de Maturicé Não faz figue nem estraga E não faz figue nem estraga Quero que a galera que emociona a minha turma, meu povo Curacão, a gente adora, coisa linda do salão Podem se desatar, a chamada rota neve Eu vou perguntar, levante, o que quer ser legal? Leite, Elzo, é potência A minha parada só acaba, quando a cachorra tá rindo Pode levar em casa, quando eu arraso, tá E depois, e aí, e aí, e aí, e aí E depois, e aí, e aí, e aí E depois, e aí, e aí Quero que a galera que emociona a minha turma, meu povo Curacão, a gente adora, coisa linda do salão Podem se desatar, a chamada rota neve Eu vou perguntar, levante, o que quer ser legal? Eu tô um CD de maturité Mandando as melhores Eu vou perguntar, levante, o que quer ser legal? Eu vou perguntar, levante, o que quer ser legal? Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope de lado Dançar a coladinha, um jogador bem animado E até a próxima